Fala pessoal, tô trazendo pra vocês mais uma dica, mais um vídeo aqui que vai tá ajudando vocês É sobre esse mural aqui, Missão Azul, né? Destrua a estrutura de jogadores em um veículo, tá? Então tô mostrando pra vocês aqui esse mural, como que vocês precisam tá... Quanto de dano vocês precisam tá dando E agora eu vou tá trazendo pra vocês a dica aí, pra aqueles que não saibam ainda, né? Como completar isso daqui, porque acham que tá muito difícil dar dano nessa estrutura Destruir as estruturas, eu vou tá mostrando pra vocês de uma maneira bem tranquilinha Então se vocês puderem tá deixando o like aí, se inscrevendo, também me apoiando na loja vai tá ajudando demais Bora lá pro vídeo, tá? Como funciona aqui pra vocês estarem conseguindo bastante dano... Destruindo bastante estruturas de jogadores em um veículo Vocês vão precisar do barco, tá? O barco é uma excelente forma de você conseguir tá completando, porque ele tem o míssil Se você usar o míssil do barco, você vai tá conseguindo destruir diversas estruturas Um míssil consegue tá destruindo diversas E a dica é, sempre mire na parte de baixo, tá? Porque aí ele estoura a parte de baixo E aí consequentemente você ganha todo as estruturas que tão pra cima Então você consegue diversas estruturas em uma única... com um único míssil Então é uma excelente dica aí pra vocês estarem conseguindo completar, tá? Use o barco Eu acabei recebendo essa dica do João Marcos lá do Discord Ele me ajudou demais trazendo essa dica Se você também tiver alguma dica aí, pode mandar pra mim Instagram, Twitter, Discord, beleza? Então é uma coisa muito fácil pra vocês estarem completando em uma única partida aí Eu consegui 143 estruturas Pegando o barco, levando o barco pro lugar Aí eu acabo soltando o míssil E tá muito bom pra completar nessa semana Porque a gente tem as eliminações em veículos também que você tá fazendo Então você consegue tá juntando o útil ao agradável Fora isso também vai ter bastante gente aí nos veículos E você pode tá dando dano a veículos com o jogador dentro, tá? Então muita coisa aí você pode tá completando E essa dica aqui do barco é excepcional aí pra vocês Beleza? 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 Beleza?